Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Call of Duty Black Ops 6. Acaba de chegar às lojas, à Playstation, ao PC, ao Game Pass e este vai ser um grande teste do Game Pass. Perceber então se Call of Duty vai manter as vendas astronómicas registradas nos anos anteriores, excepto do ano passado. O ano passado vamos arriscar que faz conta que não existe. Ou se a Microsoft vai arrecadar muitas subscrições do Game Pass porque o jogo está disponível gratuitamente se tiverem o serviço Game Pass ativado. É o meu caso. A Microsoft, tanto quanto eu sei, nem sequer mandou reviews, jogos para review anteriores. Portanto, ou é excesso de confiança de que o jogo está realmente muito bom ou então, enfim, é aquilo que a gente já sabe. Mas eu já comecei a jogar aqui um bocadinho de Call of Duty. A campanha, pelo menos, está bastante boa. Pelo menos o início está ao nível daquilo que se esperava. Não experimentei nem, se calhar, pretendo para já experimentar os outros modos multiplayer. Se calhar, vamos jogar aí na comunidade. Aí, pessoal, a tentar marcar a partida. Se quiserem, juntem-te ao nosso Discord e procura quem esteja a jogar então Call of Duty. Estamos aqui perante o Hub. Agora já sabemos que a Activision tem estado a construir este Hub nos últimos anos para reunir todos os jogos da série. Podemos ver aqui, por exemplo, All Games. Temos então o Blacktop 6, o novo. Temos o Warzone. O Battle Royale que não está instalado. Temos o Modern Warfare 3, que foi do ano passado. Temos o Modern Warfare 2, o Vanguard, Cold War e o Modern Warfare. Vamos ao que interessa. Temos ainda aqui a loja, se vocês quiserem gastar algum dinheiro. Primeiro, vamos aqui começar a campanha. Há aqui duas coisas que está a surgir alguma... Está a fazer alguma polémica com Call of Duty. Nada que não estejamos habituados todos os anos de ver polémicas em relação ao Call of Duty. A primeira tem a ver que a campanha a solo obriga à mesma a estar sempre online. Ou seja, vocês podem eventualmente se vos falhar a ligação online. Ainda não me aconteceu e até estou bastante admirado devido aos muitos problemas que eu tenho com a minha rede aqui em casa. Se estiverem a jogar a campanha podem ser simplesmente injetados do jogo porque perderam a ligação ao servidor. É estúpido. Em 2024 ainda se obriga os jogadores a estarem constantemente ligados online. Mas pronto, eu estou aqui já com algumas missões à frente. Eu não queria dar assim muito spoiler da história. Mas tenho algum receio também de estragar o meu save point. A parte onde eu estou acho que é bastante interessante para mostrar também um bocadinho das mecânicas do jogo. Antes disso, a segunda polémica é que a Activision adquiriu os direitos para uma tecnologia de áudio. Uma tecnologia, já agora é pausa e a gente vai falar. Uma tecnologia de áudio surround muito imersivo. Utilizado noutros jogos como o Cyberpunk e o Final Fantasy XVI. Só que esses são jogos solo. Há quem diga que isto é pay-to-win porque jogar multiplayer, ouvir os passos e mais detalhe, saber a direção dos tiros pode ser uma vantagem para quem paga este serviço e custa 20 dólares. Portanto, não é uma tecnologia da Activision nem aquela polémica da Activision estar a retalhar os jogos para vender. Simplesmente é uma tecnologia nova, adicional ao jogo. Só que o serviço em si requer uma subscrição mensal. É uma subscrição de 20 dólares por 5 anos de licenciamento. Portanto, não é algo que seja feito pela Activision. Simplesmente a Activision colocou no jogo. Mas, sendo um jogo multiplayer, pode dar aqui alguma polémica. Vamos ver, a partir de hoje, como é que serão as partidas, se há desequilíbrio ou não, em quem está disponível para pagar e quem não está. Posto isto, uma das grandes diferenças do jogo. Temos muita ação furtiva. Temos abordagens a objetivos diferentes. Eu aqui já recebi um briefing. Estou numa festa em que precisamos, basicamente, nos enviará-lo numa campanha onde está o Bill Clinton. Vocês vejam aqui, lembrem-se que o jogo tem lugar nos anos 90, ali depois da guerra do Iraque, se não estou em erro. E, portanto, temos objetivos diferentes que podemos abordar nesta missão. E vamos fazer aqui qualquer coisa. Outra coisa que notei é que temos uma base, portanto, um quartel general, em que podemos fazer upgrades. Apanhamos dinheiro durante a missão. Vamos recolhendo o dinheiro. Para depois desbloquear, por exemplo, um armory, que depois podemos fazer upgrades às armas permanentes para as missões. Por exemplo, ter um cartucho adicional, diminuir o recall, enfim. Aquelas coisas que tornam a campanha um bocadinho mais dinâmica daquilo que é o habitual dos jogos anteriores. Portanto, vamos lá aqui, então. Só mostrar-vos um bocadinho. Eu não tenho grande interesse em avançar na história, mas quem conhece a jogabilidade e a ação de Call of Duty é isto que espera. Portanto, estamos equipados com uma câmara fotográfica, em que podemos tagar os inimigos, basicamente. Possíveis soldados. Aquele senhor está ali. E ele vai-nos dizer que nós temos que nos infiltrar ali dentro. Eu, por exemplo, experimentei isto e eu sou péssimo em abordagens furtivas. Nós passamos aqui certos riscos. Aquele soldadinho ali. Aquele guarda. Nós fomos detetados. Estou atrás das cartuchas de gold para esconder de guardas para descobrir novas áreas. Ah, ok. Ok, ok. Aquele ali não pode guardar aqui a câmara. Será que é isto? Podemos nos esconder aqui. Ok. De maneira restrita. Será que dá pipa ao elevador? Não dá. Ninguém nos viu. Ok. O tal sítio... Ops, estou bem? Ah, já. Vamos revistar aqui o casaco. De alguém em específico. Não sei o quanto mais de Sev Smalltalk eu posso fazer. Isso não é como a minha carreira actual. Ok. Vamos ser apanhados, não vamos? Claro. É um novo caso. Ai, 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 ai. Que ela vai-me ver. Ela vem aos casacos. Está tudo bem, não? Ok. É um novo caso. Nenhum é? Aham. Ok, temos que tirar a fotografia. Aham, como é que era o mapa? Ah, vou lá. E então, cá está, como estava a dizer, nós escolhemos o sítio onde queremos verificar, portanto, podíamos escolher aqui o sítio dos casacos, encontrar, e agora temos aqui dois locais, Talk to War Mato, e aqui Talk to War in the Bar. Não vos vou dizer aqui o contexto, o que é que está aqui a acontecer, mas só para vocês verem que há muita ação furtiva, portanto, já saí da zona onde eu não posso estar. Olá, tudo bem? Estamos que ir aqui, falar com este senhor. Aham, vamos lá. Aham, vamos lá. Temos um lugar tão bonito para... Aham. 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 Então, você quer se aproximar do Senador, eu posso fazer isso acontecer, mas primeiro, você precisa fazer algo para mim. Eu tenho um bom autoridade que o Senador ganhou alguma... Vamos chamar de informações sensíveis de quem eu trabalho. Nós achamos que ele está pegando algo dentro de alguma coisa de hoje em dia. Findes isso para mim? O Senador McKenna vai encontrar um tempo para você. Eu tenho certeza de isso. Fique em contato. Quem diria? Há máquinas especializadas para a opção silenciosa que deixam os convidados por toda a noite. Estão conectados a um computador. Accesse isso. Você será capaz de ver o que todo mundo pede. Uma outra coisa. Ah! Um jornalista. Você não me disse que o meu marido e eu não estamos fazendo entrevistas ou fotos? Mas olha, maravilhoso! Como a foto de vocês também? E agora o meu marido é a casa. Não é o seu secretário. Eu sou a sua esposa. Mesmo se a sua rotina rompe a sua mente. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Meu querido. O que ou quem o meu marido está fazendo, não é nem um secretário. Se você quiser acesso ao senador, segua a trilha de drool até que você tenha chegado ao meio do seu apoio. Veja a sala de aula. É onde eu finalmente vi o seu apoio. A pode ser o seu apoio para um apoio com o McKenna. O seu nome é Anne Johansson. Não do meu tipo, mas eu posso ver se ela tem o olho do senador. Vamos estar com ela. És fixe ou não? Está o computador? Oi? Estão a ver o dinheiro? É muito importante apanhar o dinheiro. Ok. Então. Um puzzle esta hora. Espera aí. Ixi. Então. O 8 será um M. O... Como é que é? Como é que eu fiz isto? O 3 é o C. O 2 é o K. Que há de ser o nome dele. O 7 é o E. O 9... É o N. Dois Ns. E o 1 é o A. Grande sistema de hacking. Mas pronto. E então. Send a big fortune an anti clock. Ok. Agora. Vou só pegar as suas mãos naquele clock case. Não deveria ser definido. Só um lugar que você pode estar. E é a sala de auction. Vamos roubar o relógio? É que será isto? Há a auction hall ali. Aqui. Se ninguém me vier a sair desta área. O action hall é para aqui. Mas o que é que eu tenho aqui que fazer? Se tem já está. Ele aqui deixa-me ir? Aqui para trás, não é? O que é que andas? Aqui. O que é que andas? Estás aqui. Esta má gente está connosco. É hora de usar a câmera de Michael Knight. Acta como você está tomando fotos. Aqui. Esta é a ajuda do senador. Ela e seus amigos misteriosos parecem estar com uma conversa muito séria. A audio é um time de estacionamento. Estou preocupado por risco. Estou preocupado por recompensar. Estás preocupado por recompensar. Nós vamos ter dinheiro. Ok. Já vi que esta... A primeira está a fazer chantagem com o senador. Que lá típico, não é? E eu estou a dizer-te que sua esposa sabe sobre mim. A clocka deve estar naquela sala de onde. Olha. Se lhe falamos sobre a tape hoje, ele vai panicar. Pai a qualquer coisa. Mas se não fazemos o nosso movimento agora, não recebemos nenhum dinheiro. Me distraga. Aqui. Pegue o ticket de valet. Vá pegar a tape do carro. Pai. Blackmailing o senador com a tape. Não pode derrotar os clássicos. Isso nos dará uma força séria para a McKenna. Pai. Pegue o ticket de valet. Pegue o ticket de valet. Pegue o seu carro. Pegue o dinheiro. Estava-se mesmo a ver, não era? Claro. Estarei um olho na garota. Onde é que ele vai agora? Vai ali. Onde é que anda o gajo? Será este? O que é que está? É este sapato! Ah quem diria. Tamo lá Hitman. Não é este tipo. Oh dá para roubar assim. Assim mesmo a... Olá. Era este afinal. Não era aquele. Adeus. Adeus. Mas eu vou fugir antes que dêem conta de mim. O mapa será aqui. Onde é que é a saída deste Valet? É aqui à direita. Aqui à direita. Oi. Sorry. Ah esqueci-me. Eu sei. Era a casa de banho que eu queria. Isso. Onde é que é a saída disto? Ali a action. O Cervel. Valet. Mas não é para o Valet que temos que ir buscar a chave. É. Temos que ir. Se calhar aqui à direita. Não é para o Valet. Fala com ela. Vamos ver o que é que ela diz. Oi. Já tem a chave. Já tem a cena. Não? Não é. Vamos lá. É uma barriga. Não. É uma barriga. Não. Não. Não é. Fala com ela. Vamos ver o que ela diz. Oi. Já tem a chave. Já tem a cena. Não. Não é. Sabe que eu consigo sair? Está fechada a porta? Levador? Também não dá Valet, será aqui fora? Ah, aqui, tours Aqui, isto tem a porta, isto tem a recepção É, vai ser aqui Não deixa sair Ok Aqui o Valet Olá, senhor Valet Ticket Cold, cold night tonight Eu não estaria lá por muito tempo Aqui você vai, senhor Obrigado Agora você só precisa encontrar aquele carro E agora, como é que eu vou Estas cartas têm uma foda em eles Talvez você possa ouvir o som Pois Oi? O que é? Está ali? Ok Cassetinha Mas para o... Oh, chete Oh, chete Está fechado Vai para dentro do carro Tu também Vai, adeus A CIA A segurança de segurança está chegando o seu caminho Lá-lo e faça essa capa para a senhora do senador Boa sorte com o scan retinal Estou passando agora para uma mudança de água Com a ação furtiva aqui no meio das limusines Isto é uma abordagem bastante diferente das missões Até agora tem sido tudo furtivo Tudo furtivo Tudo de muita ação Como é que a gente vai voltar a entrar? Não dá para entrar pela porta? Não dá? Vamos ir pela porta Será que vamos conseguir? Caramba, que limerinto What? Eu consigo saltar estas coisas Eu mesmo para nos obrigar a passar ali pelos Pelo porigo Bom Aparentemente não se passa nada Vamos ter que a senhora lá dentro A senhora estava no bar, certo? Já está Não Quero que tu me ajudes Uma fotografia Vamos ter aqui O total objetivo E malta Isto deve partir a loiça a seguir E eu vou vos deixar por aqui Como é que é possível trazer-vos um vídeo de Call of Duty Sem dispararmos o Nictir Mas é para vocês verem que o jogo está um bocadinho diferente E portanto há mais variedade Esta missão completamente está a Hitman Com objetivos diferentes Que podem ser feitos da ordem que vocês quiserem Obviamente que toda a ação que a gente está habitar dos Call of Duty está lá Eu já experimentei e está bastante boa, obviamente Mas também não vos quero estar a dar aqui muito spoiler da história Que eu acho que vale a pena Se tiverem acesso ao jogo de cabalha na história Eu sei que há muita gente que compra o jogo para jogar no multiplayer Mas pronto, digam nos comentários Se vocês estão ansiosos por jogar este novo Call of Duty Black Ops 10 Entrem no Discord Combinem jogos connosco Vamos fazer provavelmente algumas sessões de multiplayer Obrigado por assistirem E vemos no próximo vídeo Um grande abraço 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 Um grande abraço